Hoje, repetindo sobre o algo hoje, as pessoas sempre vão estar preparadas, dependendo da pessoa, nada negativo, mas sempre dependendo das pessoas, elas vão estar preparadas para que aquilo que você fala, as pessoas se matem como coisas erradas, como se fossem jogando um ponto ou algo, tipo, né? Você não está vendo o que é isso. Vou mostrar para você o Susque de Barja Grande. O Susque de VG, curiosidade. Agora, o modo agora é falar cuiabano, gravar vídeo para o YouTube e postar na internet para ganhar visualizações, para ganhar dinheiro. É isso aí. Oh, está até coçando o velho afuval. Eu tenho que vir ali e vender um cobre. Eu tenho que voltar.